ARIEL 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 Só um instantinho Uhhh Um man Você se apaixonou por um man Ah, mas eu não escolhi Simplesmente aconteceu Ai menina Poxa, eu pensei que sei lá que você fosse ficar feliz por mim. Feliz por você? Feliz por você. Isso mesmo. Virou de vez, né? Ariel, você deveria tirar essa sua cabecinha das nuvens e mergulhá-la de volta aqui na água onde é o seu lugar. Não, mas esse não é o meu lugar. Nunca foi. Por mais que eu tente. Eu não encaixo aqui. Quem dera. Quem dera eu pudesse viver lá em cima. Pisar no mesmo chão que ele pisou. Respirar no mesmo ar que ele respira. O seu lugar é aqui embaixo. O mundo dos humanos é o caos. A vida no nosso mar é melhor do que qualquer coisa que eles têm lá em cima. Hoje eu vou ficar. Ah, eu sei o que eu estou dizendo, moceleia. As alcas são bem mais verdes. As águas de um mar. A terra parece um sonho. Mas vai te desaprovar. Percebe-se o mundo imprimido. O tanto por verecer. O mar é irresistível. O que mais que você quer ter? O nosso mar. O nosso mar. O mundo após o velho mais gostoso. Pode apostar. Mas eles falam de parar. Não sobra tempo pra gastar. Enquanto a gente não anda. O nosso mar. Os peixes do palmeário. São cristais. Mas se eles vão pro aquário. Jamais voltam a sorrir. Alguém tem até mais forte. Só tem que desaparecer. Mas se for apetitoso. Vai pro prato contender. No nosso mar. No nosso mar. No nosso mar. Não tem certeza. Aqui no domingo. Vamos entrar. No nosso mar. Quem vai querer sair daqui? Pra ser capaz do nosso mar. Se aliviar. A barra se derrubar. No nosso mar. Vai via no nosso mar. No nosso mar. No nosso mar. Entre o na cor. Até a sua mar. A barra se derrubar. No nosso mar. Sem a ar. A barra se derrubar. E na barra se derrubar. Tem a legada da barra. No nosso mar. Confio. Já tem que acarar com. Já tem batalhão. Seu peito mal. Se abriu. O tambariu. Seu cachixi. Cação de seu pioto. Tem tudo na época. O barra se derrubar. O barra se derrubar. O barra se derrubar. E deixá-la aqui. O seu cantor. E no salão. O seu cristal. O barra se derrubar. O barra se derrubar. O barra se derrubar. É comigo, é comigo, é comigo, é comigo. Acadêmico do mundo do mar. Boa. E aí 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 E aí